Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para mais um vídeo para vocês de Portal Kenite Kenite, Kenite, Kenite É o Portal Kenite Estamos aqui para vocês já ouviram o Portal Kenite Então vamos lá para os mundos pacíficos E olha pessoal, o que a gente vai fazer? Eu quero explorar Explorar, explorar, porque eu estou com uma vontade enorme de conseguir passar todas as fases Como assim fases? Nossa, anoiteceu tão rápido Anoiteceu assim, voopte voopte Como assim minha picareta de cobre já foi desse jeito? Ok, é que eu fiz já uma picareta de cobre, tá pessoal? Eu fui jogando um pouquinho em off Aí Ih, bubão Entramos aqui Ah, poxa carinha, vai Ó, a gente sempre vai ter que lutar com esse boss nível 1 Né? Daqui a pouco não vai ter mais assim, tipo Ah não, morri Ah não, morri Ah não, morri Né? Não vai ter mais essa Ih, cadê? Ah, está tudo aqui Certinho Ah, deixa eu colocar aqui Rapidinho, tá pessoal? É, que a gente vai explorar, né? Novas dimensões, porque eu estou querendo Então bora lá Eu quero fazer essa varinha Espada, dá para criar também Mas não, olha Eu acho Vocês me deixaram de lado, sabia? Me deixaram de lado Sério mesmo? Chateada, me deixaram de lado Vamos fazer mais uma varinha Para a gente E essas armaduras Chapéu de caçador Também, né? Esse anel mágico é meu, hein? Tudo meu Tudo meu Ó Não Que Essa varinha a gente pode jogar fora E oi, nova varinha Que que é isso? É Grande chão de jaula de mus Que? Ah Ha 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 Eu não sei porque eu peguei isso Então vai embora Eu não quero que muita coisa fique abarrotada assim No meu menino, sabe? Nossa, só dá para fazer uma Hum Ai meu Deus, né? Chega Tá tudo bem Pronto E baú 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 Que susto Achava que o baú estava cheio Joga isso fora E isso também Joga isso aqui fora Ah, isso aqui a gente vai ganhar sempre, né? Então Abóbora Não Mana É bom Guarda aqui Isso aqui o que? Semente de HV Semente de Árvore de ui Bom Semente de HV Isso aqui eu deixo aqui Madeira Cobre Posso guardar mais alguma coisa? Eu vou guardar isso aqui também Tá Esse aqui é para a gente fazer portais Isso aqui eu não vou mais precisar Cenoura é bom E essas frutinhas também Deixa eu Ai meu Deus Minou barrotado, hein? Engraçado que a gente consegue usar as mesmas coisas quebradas, né? É bem engraçado isso Eu tô tentando fechar a porta Não sei porquê Eu vou quebrar essa porta Não tem porquê ter porta Sendo que a gente entra e sai Entra e sai, né pessoal? Então Nunca é bom Fazer isso que eu ia fazer Não é bom Vai que a gente muda de ideia Não sei Vai Então temos agora Duas portas Vamos subir aqui de volta? Subindo, subindo Subindo, subindo É, a gente não tava subindo Agora a gente tá subindo Vamos subir Até eu subir lá Já vai amanhecer Vá, menininha Pula Isso é sério Aqui Ai gente, adora essa janela aqui Bonita, né? Tô todo incomodado com essa porta Ela tá muito... Ah Entraram Pessoinhas Na minha Casa Olha aqui Tá pensando que é o que? A casa da mãe Joana, né? Eu, ai gente Olha o que ele tá pensando Ele falou assim Eu vou aproveitar, né? Que ela abriu a porta E vou entrar Bichinho, hein? Olha, gente Eu queria muito Eu vou mudar essa escada de lugar Por que adianta mudar essa escada? Por que adianta mudar essa escada aqui Sendo que não vai mudar essa escada aqui? Né? Então a gente pode fazer assim E pum A gente vai ter que arrumar essa escada Calma Isso aqui não é uma escada Gente, isso aqui é bloco! Ai! Como que eu não sabia que era bloco? Tempo todo era bloco E eu, ah não Socorro Ai, meu Deus Que bom que a gente não leva dano, né? De Altura Calma aí, pessoal Eu só tô reformando aqui só um pouquinho Porque, né? A nossa escada não tá assim Das melhores escadas do universo E também E era Ai, não acredito Que me enganaram Uh! O tábio Tá difícil colocar no bloco O tempo todo É, não era escada Não tem escada É, bloquinho Vamos colocar um pedaço de terra aqui Que a gente é bem Nossa Quanta coisa, hein? Que eu coloquei aqui embaixo Deixa eu quebrar isso aqui Porque eu tô incomodada com essa porta Eu tô muito incomodada com essa porta Muito Muito, 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 muito incomodada com essa porta Eu quero que essa porta agora fique Aqui pra baixo Não Eu não preciso ficar em cima Ela pode ficar embaixo, né? É, então Todo esse desespero É Eu sou uma Bom, bora Coloca isso aqui 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 Ah, esse ser humano aqui, né? Sempre derrubando canto Não, sempre derrubando canto Bom mesmo, hein? Ah Passar só tô gigante Aqui, ó Pronto Coloquei Deixa eu quebrar essa porta Tá aí o problema Entende? Vou dar Tá Eu falei que eu ia fazer uma coisa Tô fazendo totalmente outra coisa A gente vai explorar portais Pra isso Precisa matar bichinhos Aqui Negócio Uma laranja Tadinha Negócio Uma laranja Não é nada Nem negócio Uma verde E aí? Robocop Vamos pra cá, ó Batei Claro Aqui, ó O bom dessa brincadeira Que a gente tá pegando XP Muito obrigada Tô pegando mais XP Que tudo Eu quero fazer muito Quanto que a gente já tem agora? Três Se eu botar esse papagaio aqui Ele dropa o ovo Bichos, me ataquem Bom Pronto, comei esse ovo Comi ovo, minha gente Isso é triste Eu tô comendo ovo Nossa E essa planta de ubi Não cresce Cresce A sua parte Crescer lá Essa varinha Também, gente Acaba muito rápido Pronto Aproveita aquele, né? Como se eu botar? Ah, gente Não Não Como assim? Ai, esse papagaio Não dropou nada Cadê? Venham Venham Aqui, ó Venham Venham Nível 5 Nível 5 Nível 5 Isso aqui É feio Isso aqui Que eu quero Elegância na mineração Isso aqui É pra quê, né? Ah Agora tem Elegância na mineração? Ah Vamos ver Como é que eu vou Minerar agora Com elegância na mineração É Continua a mesma coisa Tipo Ah, deixa eu ver, né? Nossa Tá igual Acabou as gosmas daqui Agora sim Da mundos pacíficos Tem nada? Ah Pronto Pronto Morreu Sensa Gosto de fragmento Sabia? Prazer em conhecer vocês Mais pedra de portal Quantos que a gente tem agora? Seis Perfeito Uma inteirinha pra gente poder fazer mais e mais portais Isso Isso é muito Bom Tem 30 Fases pra gente liberar Tá, pessoal? Vim aqui Sim Não Nisso Sem viajar Areias escaldantes Vamos pra lá Se a gente vai, né? A gente já foi pra lá, claro Mas agora É diferente Agora vai ser diferente Então bora lá Eu tô no nível 5 Não, ó Eu tava fazendo de pedra Pedra amarela Não vai demorar muito Daqui a pouco a gente vai tá só fazendo de areia vermelha De pedra vermelha, né? Tá nem aqui mais Aqui Ai meu Deus E A última Tananana Pum Vai ser um deserto Quer ver? E eu acho que vai ser Ou vai ser tipo aquele lá Da 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 Esqueci o nome Das árvores de rubi Eu acho que vai ser das árvores de rubi Vamos ver o nome Arbusto cintilante É Ok Olha Olha isso O que é isso? Não sei Vou quebrar É tudo É tudo Meu Isso aqui Isso aqui Ah, não tem Nada aqui É Eu acho que eu vou roubar essa cerca, gente Eu vou roubar essa cerca As altas Aqui Assim, né? Não porque eu tô precária lá Imagina Longe disso Não é mentira 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 Tô precária Com licença Estou pegando Pronto, pegamos tudo Agora vamos Ver o que tem nessa dimensão, né? Se tem bichos novos Tem bichos novos E tem o pico da montanha, né? Ó, tem uma montanha bem alta Nossa Nossa vida Cabongo Nós dois somos de magia Ah Nossa Cabongo me tirou a vida Tome Meu Pai Amado Socorro É bom Não tem cabongo Não tem mesmo Nossa vida Pega isso aqui Nossa vida Cenoura Para muito Meu Deus Para quase nada Caiu Muito mesmo Gente Olha isso Vou vazar Claro, né? Porque o cabongo Tá ali Ah, cabongo Aquilo não é um cabongo Aquilo é um cabongo Ok, ok Eu acho que pra gente ir em novas terras A gente precisa matar bichos que dropam aquele negocinho amarelo E eu tô indo para os mundos pacíficos Por que eu estou indo para os mundos pacíficos? Eu não sei Ok Ok Tá, 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 tá Agora temos uma luxe Uma luxe Vamos ver aqui na nossa toy Gente, eu tô pensando assim Essa toy vai ser uma basezinha temporária Tá Ela não vai ser nossa Minha base Assim, completa Não Não vai, tá Pronto Pegamos aqui Então pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Deixe seu like Seu favorito Compartilha Nas redes sociais E até o próximo vídeo Tchau Tchau